Se a chuva contribui para muitos estragos, por outro lado, a estiagem acompanhada de um clima que parece derreter qualquer um, cresce o alerta dos bombeiros sobre os cuidados que os banhistas devem ter ao frequentarem lagoas, piscinas ou rios da nossa região. Olha a orientação aqui na reportagem, pode balançar. É só a chuva dar uma trégua que ele aparece. Brilhante, forte, quente e muito quente. Nos últimos dias, o sol tem provocado altas temperaturas no Vale do Aço. Clima bem típico de verão e para aliviar a sensação térmica, muitas pessoas procuram clubes, lagoas e cachoeiras. Mas todo cuidado é pouco, porque é neste período que aumentam as ocorrências por afogamentos. No mês passado, um jovem de 18 anos morreu afogado no Rio Manhoaçu, na cidade de Manhoaçu. Segundo os familiares, Cleverson dos Santos Paixão nadava com os amigos e em determinado momento mergulhou e não retornou mais. No ano passado, o Corpo de Bombeiros registrou 261 mortes por afogamentos em todo o estado de Minas Gerais, 129 somente nos fins de semana. No Vale do Aço, já são duas mortes registradas somente no mês de janeiro. De acordo com o capitão do Corpo de Bombeiros de Ipatinga, o perfil mais comum das vítimas são homens com idades entre 18 e 30 anos e que o risco de afogamento é maior quando há ingestão de bebida alcoólica. Nós estamos no verão, então as pessoas buscam muito rios, lagos, cachoeiras nessa época do ano para se refrescar, principalmente no final de semana, onde podem se divertir junto com as famílias. Em algumas ocasiões, as pessoas acabam consumindo bebida alcoólica, querendo fazer brincadeiras de mau gosto entre si e acaba ocorrendo o acidente do afogamento. O militar orienta que em situação de afogamento, nenhuma pessoa deve pular na água na tentativa de salvar a vítima e por isso faz algumas recomendações. O Corpo de Bombeiros recomenda que a pessoa que esteja presenciando um afogamento não se aproxime da pessoa que está se afogando. Ela deve procurar lançar objetos flutuantes como boias, colchões infláveis ou então cordas ou varas de bambu para a pessoa segurar e ser arrastada para fora da água. Desde 2018, os clubes são obrigados a manter guarda-vidas na área das piscinas. Os profissionais passam por um treinamento que é oferecido pelo Corpo de Bombeiros. Humberto está na profissão há mais de 20 anos. Ele conta que em dias quentes a piscina fica lotada e que durante as férias toda a atenção deve ser redobrada. É importante demais se ter uma precaução e os pais tomarem conta das crianças, ajudarem a olhar e tudo porque em termos de segurança não é questão de minutos, é questão de segundos. Por questão de segundos pode haver um incidente, um afogamento, um acidente na piscina. Então é de suma importância que os pais nos ajudem a olhar as crianças. Nós estamos aqui para supervisionar de maneira geral, mas que os pais também nos ajudem, ficando perto das crianças, as crianças que estão com boinha, os pais ficarem bem pertinho e tudo. Então é de suma importância isso.